Muito bom dia a todos. Nós estamos exatamente num lugar onde estaremos no dia de hoje realizando em toda a Europa a caminhada do amor. E o objetivo deste evento é justamente promover dentro do seu lar, dentro da sua casa, na sua família, os maiores valores. Nós sabemos que hoje em dia um casamento sem diálogo, ele não tem um fim feliz. Inclusive são muitas as pessoas que pensam que casamento é para toda a vida e quando veem que falta o diálogo, então começam a encurtar este prazo que lhes é dado. E assim começam a pensar, não é bem como eu pensava. Na verdade os homens são todos iguais, as mulheres são todas iguais. E você acaba muitas das vezes até por duvidar desse seu casamento, desse grande sonho, mas que infelizmente não pôde se realizar. Muito bem, nós estamos aqui para dizer para si que hoje nós estaremos realizando em toda a Europa o Louvo Alck. O Louvo Alck será para proteger o seu casamento, proteger a sua família, guardar a sua vida sentimental de futuros problemas, acidentes ou até mesmo traumas, marcas. Então para poder evitar tudo isso, nós dedicaremos uma hora, uma hora e meia, duas horas, em função do tempo que você assim achar necessário para o seu bem-estar sentimental e conjugal. Por isso eu quero mostrar para si o resultado de pessoas que fizeram este mesmo teste. Nós estamos casados há seis anos e tanto ele como eu, assim, tínhamos experiências anteriores, experiências que não foram positivas, né? Que acaba trazendo, acabou trazendo, assim, algumas marcas. Eu também, anteriormente, eu tive outros relacionamentos no passado que me trouxeram algumas bagagens negativas. Só que a gente não tinha, uma coisa que eu percebia, assim, que a gente não tinha muito tempo. Devido ao meu ritmo também de ser um pouco alucinante nessa matéria de trabalho, né? Não tinha aquele tempo hábil para destinar para o casal, especificamente para, com foco na gente, conversar sobre questões nossas, né? Do dia a dia. Então a caminhada do amor veio justamente, assim, para, para mim, assim, foi algo que marcou, por quê? Um dos pontos que eu me lembro que na época, assim, uma das orientações foi dada, não é para discutir. Então se tocar em assuntos que não vai te agradar, tem que ouvir, é um diálogo. Então a caminhada do amor serviu para mim, para isso, entende? Nesse sentido, de a gente destinar aquele tempo único e exclusivo só para a gente, né? Para a gente conversar, dialogar sobre as nossas questões pessoais, né? As nossas diferenças, enfim, entender ela também. Então, para mim, a principal coisa foi a questão do diálogo, né? Em saber que o casal tem que conversar. O maior dos divórcios, hoje a maioria dos divórcios que ocorrem justamente é por causa disso. Falta de diálogo, falta de conversa, buscar o que ia atrás da solução de um problema no relacionamento. E realmente melhorou muito o nosso diálogo, a nossa relação, né? Estamos mais unidos, né? Existe aquela relação de amizade mais consolidada entre nós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí